Uh, 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 diz que eu não sou, sei que eu me sinto assim Diz que forte sou, vou dar prazer em mim Que sendo eu estou, se pra onde eu me sentir E que não estou só, olhos eu me deixo a ti Eu creio sim, eu creio sim, do que dissolva em mim Eu creio sim, eu creio sim, do que dissolva em mim